Boa tarde a todos, boa tarde a todas. A número regimental declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 59, barra 2020, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 59, barra 2020, em segundo turno, de autoria do deputado Dorgal Andrada e outros, que acrescenta a alínea ao inciso 1 do artigo 106 e o parágrafo 10º ao artigo 118 da Constituição do Estado. Designo, relator, o deputado Dalmo e indago se ele está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, o deputado. Estou em condições de proceder à leitura e agradeço a confiança de V. Exª. Aparecer sobre emenda nº 1 apresentada em plenário no segundo turno à proposta de emenda à Constituição nº 59, 2020, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado Dorgal Andrada, a proposta de emenda à Constituição em pico e acrescenta à linha 1 e ao inciso 1º do artigo 106, parágrafos 10 e 118, ambos da Constituição Estadual. A proposta foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta comissão especial, em segundo turno, aprovou a redação no vencido em primeiro turno. Na fase de discussão do projeto, no segundo turno, foi apresentada em plenário a emenda nº 1, que vem a esta comissão para receber parecer, nos termos do inciso 3º do artigo 201 do Regimento Interno. A emenda apresentada em plenário à proposição, subscrita por 28 deputados, atende ao coro mínimo de um terço dos subscritores, conforme o disposto parágrafo único do artigo 201 do Regimento Interno. Em acordo de lides, deliberou-se, nos termos regimentais, pelo recebimento da emenda nº 1, que tem como seu primeiro signatário o ilustre deputado Sargento Rodrigues, aqui presente nesta tarde. Aferimos que as modificações pretendidas inovam a redação da emenda constitucional referida nos segundos pontos. 1. Garantir as praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, excluída da corporação em virtude no movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997. o direito à inclusão nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, capto do parágrafo primeiro do artigo 12, J.I. Estender o direito à opção prevista no capto do artigo 12, às praças reformadas, parágrafo segundo do artigo 12. 3. Suprimir a exigência de renúncia expressa nos autos no direito que se afunda ação judicial proposta contra o Estado, em virtude da exclusão decorrente dos fatos referidos no capto do artigo 12, como condição para exercício do direito garantido no referido dispositivo. 5. A instituição de anistia nas punições administrativas ou disciplinares decorrentes aos militares que participaram do movimento reivindicatório de junho de 1997, inciso 1, do artigo 13. Entendemos que as alterações pretendidas pretendem solucionar uma questão que não foi contemplada na época da promulgação da emenda à Constituição nº 39, de 2 de junho de 1999. Com a nova proposta, garante-se, assim, as praças da Polícia Militar de Minas Gerais, incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar, na forma do artigo 12 da referida emenda constitucional, ou direito à opção de migração para os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Conclusão, diante o exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno da proposta emenda à Constituição nº 9, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 do vencido do primeiro turno, que aqui está apresentado. Em discussão, o parecer. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. O relator fez a leitura do substitutivo ou não, deputado? Institutivo. Já fez? Está pronto. Ok. Está aqui pronto, já acabo de ler, vou ler agora. Ok, obrigado. Substitutivo nº 1. Acrescenta dispositivo dos artigos 106 e 118 da Constituição do Estado, da nova redação, artigo 13 da emenda à Constituição do Estado, nº 39, de 2 de junho de 1999 e da outras coividências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova, artigo 1º, fica acrescentado no inciso 1 do capítulo do artigo 106 da Constituição do Estado, a seguinte alínea, i, artigo 106, argüição do descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição. Artigo 2, fica acrescentado no artigo 118 da Constituição do Estado, a seguinte, artigo 118. Artigo 118. Estou ativando aqui, não é? Sigo aqui aonde? Estou ativando aqui. Parágrafo 10. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber a argüição de descumprimento do preceito fundamental decorrente desta Constituição. Artigo 3º. Fica segurado aos militares da Polícia Militar de Minas Gerais, incluído nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar, na forma do artigo 12 da Emenda à Constituição do Estado, 39 de 2 de junho de 99, direito à opção pela migração para os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, assegurados a contagem de tempo, serviço, a graduação e dos demais direitos relativos ao posto que a graduação. Parágrafo 1º. O direito à opção que se refere ao capto será exercido mediante requerimento escrito encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, no prazo de 30 dias contados da data da publicação desta emenda à Constituição. Parágrafo 2º. O Comandante-Geral da Polícia Militar e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar deverão, no prazo de 30 dias contados da data do requerimento, a opção que se refere ao parágrafo 1º, prorrogável por mais 30 dias, expedir em conjunto ao ato administrativo garantindo o militar que fizer a opção que se refere ao capto da integração dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Parágrafo 3º. O direito à opção a que se refere ao capto aplica-se aos militares nativa e aos inativos. Artigo 4º. Artigo 3º da emenda à Constituição, número 39, de 99, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. Fico concedido aos militares que participaram do movimento reivindicatório em junho de 97. 1. Anistia nas punições administrativas disciplinares deles decorrente. 2. A retirada de suas fichas funcionais das anotações de registro das funções previstas no inciso 1, sendo proibida qualquer referência a elas. Artigo 5º. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, data de hoje. Este é o meu parecer. Salvo censura. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como sem côno. Aprovado, o parecer. Pela ordem, Sala Presidente. Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-lo, Sargento Rodrigues. Parabenizá-lo pela iniciativa. Hoje, acho que é um dia de momento de luta, resgate da dignidade e honradez. Parabéns. Que Deus te abençoe. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, Sra. Presidente. Deus tem me abençoado muito. Antes de V. Exª falar, eu peço a palavra. Meu caríssimo e querido Sargento Rodrigues. Ao declarar voto e também trazendo aqui o nosso parecer, eu vejo pelos seus olhos que tenho o prazer de conviver com praticamente seis mandatos. A sua luta desde o primeiro momento. Desde quando se instalou esse movimento, todos os andares, todos os seus movimentos, sempre voltaram efetivamente para o que, neste momento, acaba de relatar. A extinção dessa punição que tanto, tanto, afungiu o coração à vida parlamentar de V. Exª. E agora, a sua vida complementar está completa, está realizada perante todo, todo, todos aqueles que puderam confiar lá atrás, em 1997, 1998, a sua luta interminável por essa grande, grande batalha que hoje estamos logando êxito. Se V. Exª está feliz, feliz eu estou também. que eu tenho o prazer de estar ao seu lado nesta luta há tantos e tantos momentos. Por tantos anos que presidi a comissão do CCJ, ao seu lado eu pude verificar com o incômodo que afugia a sua vida parlamentar e, principalmente, o seu mandato tão respeitado por todo o povo mineiro. Temos, sim, muito a comemorar. E que esse dia, estamos acabando aqui de manifestar o nosso parecer, na presença da nossa presidente Ione, o deputado Ulisses, eu tenho certeza que estamos completando esse grande sonho, essa grande conquista que V. Exª quantos anos está buscando aqui do Parlamento. Valeu. Eu olho meus olhos para trás da nossa vida, companheira, amiga, respeitada entre nós e o Parlamento. Sempre, sempre, V. Exª tinha alguma coisinha que estava faltando para completar o seu mandato parlamentar. E hoje, saia dessa audiência, como irá sair amanhã ou depois do plenário, realizado, completo, porque V. Exª, sem dúvida alguma, mais do que ninguém, é o grande responsável para devolver a toda a tropa, a todos os injustiçados, a todas as pessoas que estavam clamando por esse grande momento, que é, com certeza, a sua emenda tão bem lançada no resgate da dignidade, da vida e, principalmente, dos interesses maiores de todos os militares, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeira. Fique em paz, sargento. Hoje, seu mandato se realiza. Hoje, seu mandato fica completo nessa luta há quantos anos que está em busca desse momento tão importante. Parabéns, parabéns, parabéns. Estou muito feliz de ser o relator, lembrando nossos praticamente seis mandatos juntos naquele primeiro momento que tivemos tantos debates e tantos momentos que veio buscar essa conquista. Por essa razão, além de relatar, também votei favoravelmente essa proposta. Parabéns. Com a palavra, deputado sargento Rodrigo. Senhora presidente, a senhora conseguiu, em tão poucas palavras, resumir o nosso sentimento. Talvez nem os senhores e nem a senhora não teriam a dimensão do que isso representa para nós. São 24 anos, quatro meses e 12 dias aguardando pela tão sonhada anistia. e amanhã, deputado Dalmo, eu quero de público agradecer a vossa excelência, agradecer a deputada Ione, agradecer o deputado Ulisses, que mesmo, inclusive, sendo de cidades distantes, como é o caso do Ulisses, o deputado Dalmo, atendeu um pedido que nós fizemos. nós, vossa excelência, deputado Dalmo, nos ajudou com o PL no mandato passado. Entendi perfeitamente o momento político do mandato passado e nós não conseguimos resolver essa questão. Talvez, certamente, Deus não queria que fosse naquele momento a solução. Até porque, até então, nós tivemos lá na CCJ, com vossa excelência, com o professor Morão, um PL. E o PL, de fato, não resolveria. Mais tarde, nós viemos a entender isso. Agora, não. Agora, com acolhimento, quero aqui agradecer muito de coração ao deputado Leonidio, que atendeu o nosso pedido na quinta-feira passada, ao deputado Ulisses, que quando solicitei de pronto, falou, eu estarei lá, pode contar comigo. A deputada Ione, ao relatar, ela disse para mim imediatamente no plenário, eu sei o que significa para você aquilo que você está perseguindo há tantos anos. O deputado Dalmo, as suas próprias palavras, já disse tudo, deputado Dalmo. nós não fomos anistiados. A emenda constitucional 39, de 2 de junho de 99, ela disse o seguinte, ficam reintegrados ao corpo de bombeiros militar. Juridicamente, deputado Dalmo, foi feito o que era possível naquele momento. Hoje, depois de 23 anos exercendo mandatos aqui junto com vossa excelência, eu tenho a noção exata de que naquele momento era aquilo que era o arranjo político. Nós havíamos acabado de passar por uma ruptura com o comando da instituição e o comando na época, para quem aqui não sabe desses detalhes, pediu ao governador Itamar Franco que nós não retornássemos aos quadros da polícia militar. O governador, entendendo que aquilo poderia também criar um problema com o comando da instituição, conseguimos aqui costurar o acordo. Eu tenho muitas divergências políticas, deputado Ulisses, com o deputado Dorval Ângelo e elas são explícitas, mas naquele momento, lá em junho de 99, ele deu uma grande contribuição naquele instante, naquele momento político, para que a emenda constitucional 39 pudesse ser aprovada. E eu faço questão aqui de deixar a contribuição de todos aqueles que ao longo dos anos puderam compreender, mas esse momento, deputado Dalmo, depois de esperar 24 anos, 4 meses e 12 dias, realmente é um momento de um misto de conforto, de alegria pelo resgate da nossa dignidade. Deputado Dalmo foi muito feliz, eu não conseguiria ir embora para casa, deixar o mandato aqui na Assembleia sem que essa última ferida fosse cicatrizada. peço desculpas pela minha forma emotiva de tratar esse assunto. E olha que eu sou uma pessoa difícil de expressar sentimentos publicamente, mas não há outro sentimento. Eu nunca fui bombeiro militar, hoje eu sou segundo sargento da reserva do quadro de praças do bombeiro militar, sem nunca ter exercido. Eu sempre fui policial militar por formação. Não que não é aqui nenhum nenhum tipo de, eu diria, depreciação, muito pelo contrário, o bombeiro que abriu as portas para todos nós. Eu sei o que é receber quase 150 companheiros no meu gabinete, deputado Ulisses, ainda expulsos, sem salário, pedindo para pagar a conta de água, uma conta de luz, para fazer compra, até que a anistia fosse. Quando aqui cheguei, e quando nós aqui chegamos, cru, eu era muito mais sargento do que um deputado. E o deputado lembra, o deputado Dalmo, nós fazíamos audiência para tratar dessa matéria e eu ficava desesperado, inquieto, porque que os deputados discutiam tanto um assunto que, no meu entendimento, era, para quem estava chegando, era escrever um documento, colocar em apreciação e votar e estava resolvido. Mas até eu aprender como é que funcionava ao Parlamento levou muito tempo, levou anos para entender a dinâmica do Parlamento. Desta feita, deputado Ione, nós tivemos todo o cuidado de ir ao comandante geral da Polícia Militar, de conversar longamente, de ir ao comandante geral do Corpo de Bombeiros, que fez, inclusive, uma pesquisa interna. Dos que lá se encontram ainda, apenas 15 têm o interesse. A maioria que deseja retornar aos quadros da Polícia Militar, já estão reformados, a tradução, aposentados, como é o meu caso. Então, o que eles desejam? Trocar a carteira deles de bombeiro reformado pela carteira de polícia. Todos os direitos que são advindos da reintegração já foram contemplados em duas leis, que eu, com muito esforço e apoio dos pares, consegui aprovar. O tempo que nós ficamos expulsos, deputado Dal, os primeiros, 12 de dezembro de 97, até a data da emenda constitucional 39, em 2 de junho, foram um ano e sete meses, esse tempo já foi reparado financeiramente. O que que nós estamos querendo? Dizer, olha, nós queremos a verdadeira anistia, porque o simbolismo da anistia é perdão o significado da palavra anistia. Repito, a senhora e os senhores talvez tenham vindo para essa reunião, talvez não entendendo o tamanho da dimensão que isso significava para mim. e muito óbvio, numa assembleia em que a gente impõe uma correria a todos nós de compromissos, hoje mesmo eu acordei, deputado Lins, 5 horas da manhã para participar de um ato lá na cidade administrativa, cobrando ao governador a reposição da pera inflacionária. E eu faço por dever, faço por dever e faço com o maior prazer. Acordei 5 horas da manhã, às 10 para 7 nós já estávamos lá no posto de gasolina perto da Samarino, ali na MG10. Mas eu quero aqui, feito essas considerações e as farei amanhã da tribuna da assembleia, agradecer imensamente ao presidente Agostinho Patroso, que mais uma vez demonstrou sensibilidade, demonstrou entendimento, e conseguiu também enxergar o alcance dessa medida. O pai do presidente Agostinho Patroso era secretário da Casa Civil quando recebeu a comissão de negociação de praças da qual eu fazia parte. E eu disse para ele, presidente, essa é uma ferida que precisa ser cicatrizada. Nós tivemos tantas pessoas, deputado Dalmo, que foram anistiados e por crimes do ponto de vista do peso, até bem mais, eu diria, reprováveis do ponto de vista do conjunto da sociedade. Quais crimes foram imputados a nós à época e que não foram levados adiante também? 1.759 praças foram indiciadas em inquérito de policiais militares. Crime, abandono de posto, participar de movimento reivindicatório, que o Ministério Público entendeu que não era crime, entendeu que aquilo era uma reivindicação com melhores salários. 5 mil policiais militares sofreram penas de prisão, 182 expulsos, 1.759 indiciados e um companheiro nosso morto no dia 24 de junho de 97. O nosso grande marte que foi o Cabo Valério. Então, essa anistia significa isso pra nós. E eu não poderia aqui deixar de, ao fazer esse agradecimento ao deputado Adalmo, reavivar a memória dos fatos. O que nós estamos aprovando aqui hoje nada mais é de que cicatrizar a ferida, que obviamente só será cicatrizada definitivamente amanhã com a votação em plenário. Porque se amanhã algum outro parlamentar questionar o que foi votado, a senhora, o deputado Ulisses, o deputado Adalmo, sabem perfeitamente o que significa isso, qual a dimensão que isso tem. E Deus sabe o momento, né, deputado Adalmo? É ele que sabe o momento que as coisas devem acontecer. Aí estou há seis legislaturas tentando aprovar essa matéria. E que aos olhos de alguém de fora, eu falo assim, mas é uma coisa tão simples. É. Mas havia uma resistência enorme. O comandante-geral da Polícia Militar hoje era segundo-tenente à época. Hoje ele é coronel da Polícia Militar e comandante-geral. E faço aqui também um registro. Nos recebeu de braços abertos e disse com todas as letras. Deputado, por tudo que o senhor já fez pela instituição, eu não tenho como negar isso ao senhor. Ou seja, não que ele iria determinar qual seria a votação, mas não criar nenhum tipo de obstáculo como foi criado em momentos anteriores. Não queria que de coração me perdoe pela emoção, né, se eu exagerei, mas é o sentimento. O sentimento não há como conter. Isso não é algo que você encena, é algo que nasce do próprio coração e da própria, do próprio momento vivido. Então, quero agradecer, deputado Dal, Vossa Excelência foi muito verdadeiro com as palavras. É isso que a gente está buscando, cicatrizar uma ferida. Não aumenta e não aumentará um centavo no salário de ninguém. Não promoverá ninguém. ninguém será ressacido financeiramente. Nada, absolutamente nada. Mas, para nós, ela tem significado. Como disse aqui a deputada Ione, uma única frase. É o resgate da nossa dignidade. É uma questão moral, é uma questão de foro íntimo. Eu fui, para a greve da Polícia Militar. eu dei dezenas de entrevistas, eu participei em praça pública de um movimento defendendo o salário, porque, na época, o salário era um salário de fome. Nós vivíamos um número de suicídios altíssimos na corporação. Nós tivemos um caso, deputado Ulisses, que um soldado foi preso na cidade, lá em Venda Nova, depois de ter furtado, e eu guardo a matéria, está guardada comigo, lá no meu gabinete. O jornal está até amarelo. ele foi preso depois de ter furtado duas latas de leite em pó. Ao ser levado à casa dele, quando a viatura tomou o conhecimento que era soldado do 13º Batalhão, pediu que ele buscasse os fardamentos para ele entregar já aos componentes da viatura. Ele entrou no quarto e atirou na própria cabeça. Isso era um registro de 97, no ápice da situação que nós vivemos. Então, é isso. Mais uma vez, me desculpe pela emoção, mas as palavras são sinceras e o agradecimento é agradecimento de coração. A senhora e os senhores, pelo menos no meu livro de memórias, entraram para esse livro. querendo ou não entraram para o livro. Muito obrigado. Nós temos que agradecer, Sargento Rodrigues. Vossa Excelência é um exemplo para todos nós mineiros, para todos nós brasileiros. Que Deus continue te abençoando na sua caminhada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares. e a presidência